Vamos, Andina. Descemos juntos até o catete. Venha logo. Eu não gostava de você. Mas agora eu vou sentir sua falta. Vamos, vamos, vamos. Uma semana passa depressa. Adeus. Adeus. Muito juízo, hein, mademoiselle? Lembre-se que madame e o senhor Stein, qualquer dia desses, vão viajar. E se forem à Europa, serão três ou quatro meses de ausência. E durante esse tempo, mademoiselle Juliana pode judiar de você. E eu não quero que isso aconteça. Eu já disse pra você uma porção de vezes, Antônio. Eu não tenho medo dela. Se tiver oportunidade, diga que nós deixamos nossos cumprimentos e que dentro de uma semana estaremos de volta. E aí Amém. Já foram? Já! Maria vai cuidar durante esta semana do atendimento à madame. Seu trabalho passa a ser da copa para trás, como eu já havia determinado em outra ocasião. Com isto, madame, que não se sente muito bem, que está de luto e precisa de repouso, fica afastada dos problemas da criadagem. O que você está querendo, hein? Modere a sua linguagem. Não me chame de você, já lhe disse muitas vezes. O que mademoiselle está querendo, hein? A Marina sabe que o Antônio e a Ondina estão saindo hoje por uma semana? Para isso, eu sou a governanta da casa. Para resolver os problemas sem que os patrões precisem se incomodar com eles. Eu vou falar com ela. Na primeira oportunidade, eu falo. Você é uma tola. E pensa que eu faço isso sem estar autorizada a fazê-lo. O Sr. Stein, que está em seu juízo perfeito, me deu autorização para fazer essas modificações. Cascavel! Como é? Cascavel! É como a gente chama na fazenda pessoas como você. Má, perversa. É isso, você é uma cascavel. Para você, só está faltando os guizos. Um dia virá. Eu prometo isso. em que você não se dirigirá a mim sem inclinar a cabeça, não levantando os olhos do chão sem eu andar. E dirá Marmoisele, tão instintivamente, que o colocará no começo, meio e fim de cada frase. Quase 20 anos nesta casa, eu nunca precisei suportar um criado que não fosse assim. Mas vem você, que além de me enfrentar, contaminou criados exemplares como Undina e Antônio. Pior para eles. Eles verão aos poucos o quanto você é nociva à vida e ao trabalho deles. E se afastarão de você. E na primeira oportunidade, preste bem atenção. Eu lhe corto essa língua. Eu já disse. Eu não tenho medo de você. Um dia há de ter. O medo, quando mais tarde chega, mais tempo fica. Você tem ódio de todos, principalmente da Marina. E eu sei por quê. Dona Filomena me disse porque você tem ciúmes do Sr. Robert Stein, porque você gosta dele. Calha sua boca! Todos sabem, todos comentam, todos riem de você. E os que não riem, sentem pena de você. É a segunda vez em pouco tempo que eu sou obrigada a esbofetear uma pessoa por ouvir igual calúnia. e fique certa de uma coisa. Eu o farei quantas vezes for necessário. Você não merece estar entre pessoas civilizadas? Você me paga! É o junho! Um dia você me paga!